A reforma da Previdência foi aprovada ontem pelo Senado em Brasília, mas você sabe o que de fato vai mudar para o trabalhador? O Tênia ouviu um especialista que explica alguns dos principais pontos. As novas regras da Previdência devem começar a valer no início do ano que vem, mas será que nas ruas a população está antenada ao que mudou? É o que falam que é bom, né? Eu acho que vai ser bom para o país. Tudo que corta gastos, para mim, eu acho que melhora para a população, isso volta, né? Acho que a aposentadoria do trabalhador vai se estender, então a parte do tempo que eu trabalhei eu não vou aproveitar. Afeta a classe trabalhadora, né? No meu entendimento, eu acho que vai ser muito bom, porque muitas pessoas vão ser privilegiadas e eles vão ter a condição agora de ter uma aposentadoria, sabe, digna, honrada com os direitos na lei. Eu acho que a reforma da Previdência vai ajudar sim, vai dar mais oportunidade de emprego. Provavelmente quem está no trabalho informal, a juventude, vão ser os maiores prejudicados com a reforma. Um dos pontos principais da nova Previdência é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O trabalhador só poderá requerer o direito após completar 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. Para receber 100% do benefício, os homens vão precisar contribuir por 40 anos, já as mulheres por 35. Hoje em dia, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade mínima, ela vai deixar de existir com a reforma da Previdência. Então vão ser exigidos dois requisitos, tempo de contribuição mínimo e idade mínima. A porcentagem de contribuição também mudou. Hoje é de 8% a 11%, agora vai passar de 7,5% a 14% gradativamente, de acordo com o salário da pessoa. Outra mudança é no cálculo do benefício final, que passa a considerar todas as contribuições do trabalhador. Atualmente, só as 80% mais altas entram na contagem. Também existem algumas regras de transição para quem está perto de se aposentar. A proposta de emenda constitucional foi aprovada em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. E não precisa da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa de economia da União é de 800 bilhões em 10 anos. Os privilégios estão sendo mantidos pela categoria que está lá e, enquanto isso, o pobre que vai pagar. Melhorou para o empresário, melhorou para o povo brasileiro. Pois é, você viu aí a reportagem sobre a reforma da Previdência e os detalhes de como vai mudar a vida do trabalhador. Olha, para saber mais detalhes sobre as mudanças nas aposentadorias, você pode acessar o tribunaonline.com.br. E aí E aí